Pessoal, acabou de chegar a minha live ao vivo lá no meu Instagram E o nome dela é Miguel Fagundes, hein? A pedra do poder sumiu Isso vai acontecer dia 13 de junho, às 8 horas da noite Pessoal, então corre lá no meu Instagram O nome dele é MiguelFagundes.oficial E fique com o vídeo! Preparem-se! Nos 200 inscritos, vou fazer um megaprojeto de Miguel Fagundes Se inscreve no canal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, 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 se inscreve no canal! Se inscreve no canal, não se inscreve no canal! Vai, vamos brincar! Olá, galerinha do vídeo! Eu sou o Miguel! E hoje, pessoal, eu estou aqui em um jogo bem legal chamado Funges 3D Sabe por quê? Sabe por quê, pessoal? Vocês pediram muito! Mas muito por isso! Eu já estou aqui na primeira rodada só pra mostrar pra vocês como funciona! Aqui! Não sei como minha skin do canal, do Miguel Tum, tá aqui nesse jogo! Ah, não! Ah, não! Vou perder já! Vou perder já! Vai! Meu Deus! Perdi! Ah, não! Vou perder! Perdi! Já era! Ganhei, pessoal! Consegui! Ah, pessoal! Tem uma skin aqui e eles estão me oferecendo aqui uma skin do Papai Noel! Ah, pessoal! Estava aparecendo esses anúncios! Desculpa por ter esses anúncios! Vai, anúncio! Meu Deus! Sai, anúncio! Pronto! Tirei! Tirei, pessoal! Vai! Vai! Vai assim! Bora! Tirei! Morri! Morri! Não! Já era! Tchau! Já morri! Meu Deus! Ah! Ganhei! Pessoal! Ganhei duas vezes seguidas! Vou até reivindicar minha recompensa! A casa toda! Fica quieto! Eu abaixei o volume para o poder! Vocês não ficarem atrapalhados! Eu até vou reivindicar a recompensa, pessoal! 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 Se inscreve aqui nesse canal! Aê! Reivindiquei! Mas eu não vou usar porque eu gostei da minha skin! Ah, pessoal! Agora sim! Bora! 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 Vai! Vai, anda! Miguel! Você vai perder para um verdinho! Ah, Miguel! Você conseguiu! Parabéns! Bora! Chega em segundo lugar! Mas eu ganhei! Vai! Carrega! Eita! E agora, pessoal? Nossa! Pessoal! Agora vamos! Vamos! Uhul! Isso era! Ah, não! Morri junto com o verde! Pessoal! Meu Deus! O que está acontecendo aqui com essa treta? Pessoal! 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 Agora sim! Conseguiu jogar! Pessoal! Oh, pessoal! Está aparecendo esses anúncios aqui! Meu Deus! Esses anúncios estão aparecendo! Ah, não! Já não está me deixando... Ah, não! Entrei sem querer! Ah, não! Ah, não! Para! Pronto, pessoal! Consegui! Agora estou no bônus! Vai! Vai! Ah, não! Perdi um boneco! Mas não tem problema! Eu tenho mais dois! Vai! Aê! Consegui, pessoal! Aê! Aqui! Reivindiquei! Meu Deus! Olha, pessoal! Está tendo esses anúncios aqui! Tira! Sai, anúncio! Ah! Sai, anúncio! Sai! Pronto! Consegui! Ah, pessoal! Agora sim! Três jogadores em um jogo só! Vai! Uh! Todos os outros dois já morreram! Mas só que eu ainda estou aqui! Meu Deus! Tem que passar rápido aqui! Ah, não, pessoal! Perdi! Meu Deus, pessoal! Estou perdendo aqui! Não acredito que eu estou morrendo com esse... Ah, não, pessoal! Pessoal! Sai, anúncio! Pessoal! Esses anúncios estão me atrapalhando! Pessoal! Bora! Chegamos! Ah! Sai, anúncio! Pronto, pessoal! Consegui! Está sem anúncios! Ah! Aí os dois morrem! Aí eu continuo! Pronto! Eita! Eita! Aê! Consegui, pessoal! Uhul! Vou reivindicar a recompensa! Eu já vou reivindicar aqui a minha recompensa! Aqui o vídeo já passou! Bora! Vai! Ah! Está de brincadeira comigo! Para! Vai, vídeo! Meu Deus! Pronto, pessoal! Consegui! Consegui! Pessoal! Consegui sair! Pronto! Agora sim, pessoal! Bora! Bora! Agora sim! Vamos! Ah! O carinha já... Nasceu morrendo aqui! Aê! Vai! Vai, Miguel! Aê! Consegui vencer, pessoal! Uhul! Pronto, pessoal! Agora vamos para o quarto peito para ver se tem alguma coisa! Não! Ah, pessoal! Estava aí sem assistir anúncios! Ah! Meu Deus! Sai anúncios! Ah! Pronto! Ah! Meu Deus! Pronto! Começou! Começou! Agora, pessoal! Bora! Aê! Vamos calar e eles vão morrer e... Eu consigo porque eu sou uma criança! E aqueles dois ali não conseguem de jeito nenhum! Ê! A hora de passear! Não! Ah, não! Como ele conseguiu? Tchau! Aê! Vem! Sim! Uhul! Eu ganhei pela primeira vez! Aê! 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 Sai anúncio! Sai! 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 Sai anúncio! Não! Só que eu anúncio! Agora eu vou competir com esse carinha aqui de amarelo! Muito simples! Ele vai perder! Aí eu consigo! Simples! Simplesmente assim! Aê! Bora! Uhul! Sai! Aê! Sai daí! Ah, não! Aê! Venci dele! Aê! Pessoal, eu consegui ganhar dele! Vou reivindicar essa recompensa aqui porque eu toda hora ganho recompensa! Ah, meu Deus! Ah, pessoal! Esses anúncios estão me atrapalhando aqui! Ah, não! Para! Ah, tá de sacanagem! Ah, saí daqui! Tchau! Sai anúncio! Não! Por favor! Sai daí anúncio! Pronto, pessoal! Tirei o anúncio já! Aê! Ganhei! Ah, vai! Ah, começou! Começou! Começou esse mapa aqui eterno! Ah, não! Não dá de sacanagem com a minha cara! Uhul! Passa aí! O negócio tem que estar assim! Passa aí! Meu Deus! Saí! Notou um? Notou? Agora sim! Ganhei, pessoal! Aê! Ah, pessoal! Tá... Tá de sacanagem comigo! Sai aqui anúncio! Meu Deus! Sai anúncio! Pronto! Ah, não! Meu Deus! Esse anúncio me atrapalha! Vai! Agora... A última rodada de hoje! Pronto! Consegui? Consegui? Consegui! O rosa morreu! Morreu de novo! E... Consegui! Aê, pessoal! Consegui! Muito bem, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Beijo grande! Tchau! 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 E aí